Hoje eu tenho minha vida, e que vida? Eu tenho várias meninas, eu quero ir pra cama Hoje eu tenho uma ouro, tequila, limão e mais meninas Pra gente engasupar Eu tenho meus parceiros também Eu peço tempo com eles Não fica brava meu bem Não, 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 eles são gente da gente Olha minha vida, eu vou buscar mais que dinheiro Olha minha vida, hoje eu quero causar Olha minha vida, eu vou pro gente com os parceiros Depois se ligo, minha vida pode pagar Hoje eu tenho minha vida, e que vida? Eu tenho várias meninas, eu quero ir pra cama Hoje eu tenho uma ouro, tequila, limão e mais meninas Pra gente engasupar Eu tenho meus parceiros também Eu peço tempo com eles Não fica brava meu bem Não, 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 eles são gente da gente Olha minha vida, eu vou buscar mais que dinheiro Olha minha vida, hoje eu quero causar Olha minha vida, eu vou pro gente com os parceiros Depois se ligo, minha vida pode pagar Olha minha vida, olha minha vida, olha minha vida Tchau 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 Tchau